Olha a novinha que camarim Quica, 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 senta, senta Na minha fila pra que ela sente a potência Olha a novinha que camarim Olha a novinha que camarim Olha a novinha sentando no pau Cerca de novo Que ca, que ca que, que ca que Que ca que, que ca ca Você tá certa Na minha filha cai E ela sente a potência Olha na novinha, que ca Olha a novinha que cando no pau Sua idade Senor De maior Olha a novinha que cando no pau Olha a novinha que cando no pau Senta aqui Olha a novinha sentando no pau Senta 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 Senta